A Mídia Clac apresentou na manhã desta terça-feira os parceiros a quarta edição da Confenda que já tem vindo a chamar a atenção os entes desportivos e não só os presentes ao lançamento desta edição que vai acontecer em Benguela. Não só louvaram a iniciativa, bem como irão tirar proveito do evento. Precisamos de que outras também tomem essa iniciativa no sentido de tornarmos o futebol ou o desporto como tal uma área de negócio muito importante que vem portanto alavancar aquilo que são as necessidades para a mente dos clubes. É negócio no desporto e temos visto que é preciso fazer esse casamento porque o desporto por si só sem ter por detrás também indústrias que possam fazer movimentar o desporto é quase que nula. Então a Confenda vai na sua quarta edição desta vez num formato diferente vai para Benguela, sai de Luanda para Benguela. É isso que o desporto precisa. Vamos agora aprender mais com a Confenda. Eu aconselhava aos fazedores do desporto a nível nacional se poderem participar do evento que será produtivo. Dizer que nós saímos daqui alegres e motivados de que não só existe muito produto na comunidade que deve ser vendido ou apresentado para que haja lucro em termos de aproveitamentos. Parabenizar a Media Clock por mais uma edição da Confenda. É verdadeiramente algo que está a crescer, que está a ganhar o seu devido protagonismo e respeito por toda a gente. A organização da atividade falou na ocasião das expectativas em torno da mesma e sobre as inovações para esta edição. Uma das grandes novidades desta edição é o retorno dos prêmios Confenda. De igual modo é os moldes em que vamos conduzir as pré-eleições e adicionado a isto temos os workshops e a oficina. Temos um número bem maior, depois daquilo que é a representação nacional, também uma das grandes novidades, porque até então nós nas outras edições tivemos não mais do que cinco províncias a participar e nesta edição prevê que possamos ter pelo menos até nove, dez participações do ponto de vista das diferentes províncias do país. Pela primeira vez vamos ter o Brasil com participação direita, vamos ter a Guiné Equatorial também com participação direita e outros que vão se juntar ao evento apenas como participantes passivos, porque não tem qualquer envolvência diretamente no evento, mas que encontram na Confenda uma grande oportunidade comercial para investimento e para ações resistivas e entradas no mercado nacional. Mídia Clark apresentou na manhã desta terça-feira em Luanda a quarta edição da Confenda a realizar-se de 31 de julho a 2 de agosto de 2024 na província de Benguela. TV Belas, juntos criamos a nossa história.